Olá, mensagem de Deus para você. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Hoje nós trocamos Jesus pelo lazer, pelo churrasco, pelo encontro com os amigos, até mesmo pelo sono. Quando deixamos de receber a palavra, que você cada vez mais tem essa consciência. O evangelho implanta Jesus em você e a partir de Jesus você tem a vida eterna. Coloque a santíssima palavra do Senhor no topo de todas as coisas e de todos os valores que você nutre e alimenta em sua vida. Só assim a vida eterna é sua. Mateus 26, 15